Tô certo ou tô errada? É um quadro novo nosso aqui do Walzão, que a gente vai receber um áudio de uma pessoa conhecida ou não, que vai perguntar se ela tá certa ou errada em determinada situação ou história. Nós estamos aqui pelo entretenimento, então senhoras e senhores, vamos soltar o áudio e vamos dar a nossa opinião sobre o que vai ser. Lembrando, pelo entretenimento. Pelo entretenimento. E aí, Walzão, tô certo ou tô erradão? Então vamos lá, eu tenho um relacionamento aberto, e aí eu penso assim, relacionamento aberto é quando você fica com outras pessoas, só que a outra pessoa que tá com você fica com consciência, né, de que vocês estão tendo uma relação. Porém, ela não tem casos nem romances com outras pessoas, ela apenas pega, né? Enfim, eu fico com uma pessoa, tipo, há mais de dois anos e meio, a gente tem uma relação, e ele falou que, tipo, abaixo da mãe dele sou eu a mulher da vida dele, enfim, é uma coisa bem intensa a nossa relação. Enfim, tava tudo mil maravilhas, até que um dia eu resolvi na praia com as minhas amigas, que inclusive são amigas dele também, calhou dele chegar com uma mulher no mesmo local que eu estava. E aí, ao invés dele, pelo menos, dar um tchau, tipo, de longe, nem que seja pras meninas, ele simplesmente fingiu que não viu as meninas e eu, né? Botou o braço assim na menina e saiu, e tipo, foi pro outro lado da praia. Eu fiquei muito puta, desculpa o palavreado, mas eu fiquei muito puta. Ok que foi azada, a gente tá no mesmo local, ok que nós temos um relacionamento aberto, ficamos com outras pessoas, só que com a Luda a gente tá no mesmo lugar, ele tá com mulher, e ele fingiu que não me conhece, sendo que, tipo assim, a gente tem uma história. Então, assim, eu achei péssimo, parei de falar com ele, viajamos pra São Paulo, ele queria conversar comigo, eu não quis assunto. Então, assim, eu quero saber se eu tô certa ou se eu tô errada de eu tá puta com ele, ou vocês acham que eu tenho que, uh, aceitar de boas? O que é isso? Ela não é do Diversos com o ex? Cristal Félix. É mela! Olha, a Cristal fez aqui em Splash Romance nas Estrelas, que é um reality show que ela encontrava com as pessoas a massa sensível. E você vai estar na próxima temporada, surpresa, já tem que te contar. Ah, minha filha, eu vou atrás de um homem pra você hoje. Gente! E ela encontrava... Acho que era de uma amiga assim que eu pensava. Ela é boa de ouvido, ela reconheceu, a gente fez uma surpresinha aqui pra ela. A Cristal participou do Romance nas Estrelas, que tá disponível aqui em Splash, um beijo pra minha firma. Eu vou assistir, hein? Ela se encontrava com uma pessoa de cada signo, né, pra ver, e a Márcia fazia ali, assim, na estrela. Você tá brincando que esse é o tema do... Te juro! Irretou! Te juro! Eu amo isso! Exatamente, exatamente. É, reality de relacionamento com uma pastral, ferrou. É maravilhoso. Mas aí, até agora, vocês não respondem. Ela tá certa de ficar puta, lógico. É, lógico. Pelo amor de Deus, primeiro que... Bom... Primeira coisa, você concorda... Você já topou que tem um relacionamento aberto? Aí eu acho que é uma individualidade que não é a minha. Que não é a minha. Você é possessiva, você é o cowboy pra você. Eu gosto de... Eu gosto de... Ah, isso que é malado. Mas tu já teve um relacionamento aberto sem saber, minha amiga? É... Aquele que era aberto pra ele. Relacionamento aberto. E você depois ficou sabendo e falou... Ih, minha amiga, ele abriu. É, esse é mais comum. Uma coisa que a gente só descobriu depois. E ele contou pra você, mas amor, a gente tinha um relacionamento aberto. É unilateral, né? Pra você era, pra mim não. Então assim, eu acho que ela tá certa, porque assim... Combinado não sai caro, meu. Combinou que era assim, assim, assado. Pelo que eu entendi, ele poderia tá pegando a outra menina. Era só agir de uma outra forma e tal. Agora, fingir que não conhece é demais. Aí é demais. Ela falou que tem um caso com ele há dois anos e meio. Como é que você finge que não conhece uma pessoa que tu tá junto há dois anos e meio? Ela tá junto com a pessoa. Fala que abaixo da minha mãe é tu. Ah, na licença. Eu posso falar, essa frase não é boa, não. Não, é não. A página, depois da minha mãe, você é a pessoa mais importante. Ah, pô, desculpa. Já, já, para com essa frase aí. Essa frase aí já não... Mas ó, a audiência discorda. Ah, é? Porque a Débora Oliveira... A Débora Oliveira botou, ué, gata, se o relacionamento era aberto, ele tava lá no momento dele. Vai lá e faz o teu também. Débora, a questão não é com quem ele estava. A questão é a falta de educação de nem cumprimentar a garota. E as amigas que estavam junto. Foi a atitude que ele teve. Exato. Cara, com cristal, entendeu? E poderia ter convidado até ela, assim, vem cá, cristalzinha. Vamos fazer um cristalzinho aqui na areia. Cristal até falou assim, podia ter só me dado um oizinho. Olha só. É, só dado um oizinho. Trisal, Trisal, vem. Porque ela não queria viver um relacionamento monogâmico com ele. Ela queria que ele falasse, boa tarde, querida, tudo bom contigo? Às vezes é isso que falta, Otavio. Daniel tá no relacionamento aberto, você sabe disso, né? Por quem? Depois eu vou chegar em casa, eu vou deixar fechar. Você é meu marido. Meu marido. Graças a Deus. Eu quero que ele abra esse relacionamento. Para de criar fic, hein? Gente! Quanto à semana ele me infernizou? Para, para. Gente, não, situação. Tem mais áudio, tem mais certo e errado. É só esse, por enquanto, de hoje. Acabou. Só esse, ó. Muito obrigado, Cinti. Olha, eu adorei esse quadro, que eu gosto de dar palpites na vida dos outros. Quer falar da tua, que a gente palpita aqui também? Nossa, eu vou sair para lá, tá aí.